Olá, bom dia! 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. As câmeras do circuito de segurança de um mercadinho no Alvorada registraram a ação de um bandido na noite de ontem. O homem entra na loja e ameaça a funcionária com uma arma. A mulher entrega todo o dinheiro do caixa. Do local foram levados cerca de 8 mil reais em recarga para celular e também a quantia de 400 reais. Os bandidos fugiram em um gol de cor preta e placas não identificadas. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Dois homens e uma adolescente foram apresentados na tarde desta quinta-feira pela Delegacia de Roubos e Furtos. Eles são acusados de pertencerem a uma quadrilha especializada em assalto a casas. Vanderlan Araújo e Jander Souza, o Porquinho, foram presos e uma adolescente de 16 anos apreendida depois de um assalto a uma casa no São José 1, Zona Leste. De acordo com a polícia, as ações eram planejadas principalmente pela adolescente, que fazia o reconhecimento das casas e passava informações sobre a movimentação das vítimas aos comparsas. Eles não adentravam em residência à toa e sim através de informações privilegiadas, onde era informado que havia uma grande quantia de dinheiro. Há outras pessoas envolvidas, não só da quadrilha, como pessoas que dão a informação privilegiada, que responderão pelo crime de roubo majorado e a associação criminosa também. Com o trio, a polícia encontrou 11 mil dólares, mais de mil reais em espécie, eletroeletrônicos, armas, relógios, celulares e ferramentas que eram usadas para arrombar cofres. Os dois homens foram encaminhados à cadeia pública de Manaus e a adolescente encaminhada à delegacia especializada em atos infracionais. Na tarde dessa quinta-feira, a socialite Marceline Schumann passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino. Marceline foi presa por policiais civis em uma clínica particular. A liminar, que a colocou em liberdade em julho, foi caçada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Só lembrando, ela foi presa pela primeira vez em janeiro deste ano, acusada de encomendar a morte da universitária Denise Almeida, apontada como a outra amante do homem com quem Marceline também tinha um caso. O novo comandante-geral da Polícia Militar tomou posse em cerimônia na noite dessa quinta-feira. Entre as metas estão a aproximação da polícia às comunidades. Foi passando a espada banhada a ouro que o coronel Gilberto de Andrade Gouveia entregou o cargo de comandante-geral da Polícia Militar ao coronel Marco James Frota Lobato. O novo comandante tem 52 anos, sete anos mais velho que o coronel Gilberto Gouveia. Trinta são somente de trabalhos na Polícia Militar. Atualmente, Frota era responsável pelo policiamento do interior. O próximo trabalho, segundo o comandante, vai ser intensificar o policiamento nos bairros e aproximar a comunidade da polícia. Fazendo uma polícia voltada para a comunidade, para a população, aquelas pessoas que estão realmente necessitadas sedentas de segurança. O desligamento do coronel Gilberto Gouveia acontece em menos de dez meses após ter sido empossado por José Melo no dia 20 de janeiro deste ano, quando o coronel prometeu fazer mudanças e transformações na Polícia Militar. Nesse período, a violência não ajudou o comandante, que teve que se desdobrar para chegar a respostas sobre vários assassinatos na cidade. Em apenas um fim de semana, mais de 40 mortes. E isso pode ter sido um dos motivos para a mudança de cargo. A mudança, nesse caso, é uma mudança salutar, uma mudança para oxigenar, para vir com novas ideias. A cerimônia de posse do novo comandante encerrou com o desfile da tropa da Polícia Militar. Enquanto deputados de outros estados brasileiros formam comitivas para participar da marcha do Pacto Federativo, no próximo dia 14 da Câmara Federal, em Brasília, os parlamentares do Amazonas ainda não confirmaram presença. Os deputados vão apresentar propostas relacionadas à partilha de recursos públicos e obrigações da União dos Estados e Municípios. Por meio da assessoria, o presidente da Aleã, deputado Josué Neto, do PSD, não soube informar quantos parlamentares do Amazonas devem participar da reunião. Até a tarde desta quinta-feira, apenas 20 nomes tinham interesse em ir ao evento. Uma comissão da CBF visitou a redação do jornal Amazonas em Tempo na tarde de ontem e informou também que Manaus pode receber um dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Os membros da Confederação Brasileira de Futebol conheceram o trabalho realizado pelas equipes dos jornais Amazonas em Tempo e Agora. Durante a reunião, o diretor de competições disse por que Manaus foi escolhida para ser sede dos dois amistosos da seleção. E foi uma escolha natural ter esse contato dos jogadores da seleção olímpica com o povo brasileiro, começando por Manaus, nessa reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Rio 2016. E esperamos uma festa grande. Estamos torcendo aí para ter casa cheia nos dois jogos e que o Brasil faça duas belíssimas apresentações. Ainda segundo a CBF, a capital amazonense pode receber um dos jogos para as eliminatórias da Copa do Mundo. Toda cidade é candidata. A gente tem um país continental onde, sem dúvida nenhuma, eliminatórias é interessante para todo mundo. É uma competição que vale ponto, vale classificação para a Copa do Mundo. E Manaus, com essa estrutura, com o estádio que tem de Copa do Mundo, sempre será uma seríssima candidata. Na oportunidade, foi apresentado o projeto Amazonas Terra da Gente, lançado na quarta-feira no Centro Cultural Povos da Amazônia. Eles ficaram encantados. O projeto Amazonas Terra da Gente, que visa de fato resgatar esses valores da nossa terra, nós tivemos a oportunidade de apresentar a primeira mão, fizemos o lançamento recente, internamente recente, para o mercado. E agora tivemos a oportunidade de apresentar de primeira mão, através dessa visita que eles fizeram aqui na nossa redação. Os amistosos da Seleção Olímpica vão ser hoje e na segunda-feira. E a Seleção Olímpica da República Dominicana treinou no estádio da Colina. A equipe enfrenta o Brasil hoje à noite na Arena da Amazônia. Foi um treino leve, debaixo de um sol forte, mas para a maioria as altas temperaturas não vão ser problema. Só a fumaça que incomodou um pouco. A República Dominicana é tão quente quanto Manaus. É, só que tem jogador como o Luizmi, que veio do frio da Espanha. Ele joga nas categorias de base do Real Madrid e diz que o calor vai pesar bastante. Entre os atletas da Seleção Caribenha, Jonathan Fania se destaca. É o mais experiente do grupo e goleador, hein? Marcou 17 gols na temporada deste ano. Mas também tem estreante no time, Junior Adams, que vai jogar pela primeira vez e já contra o Brasil. Para mim é um grande orgulho representar esta seleção na República Dominicana por primeira vez e contra o Brasil no estádio, que é muito grande. A seleção dominicana quer surpreender diante da Seleção Olímpica Brasileira. Se preparou para atacar bastante, mas o técnico chegou a dizer que ganhar seria uma ilusão. É, é esperar para ver. E na noite desta quinta-feira, durante o último treino da Seleção Brasileira Olímpica, o técnico Rogério Micali definiu o time que deve enfrentar hoje à noite a República Dominicana. Foram quase duas horas de treinamento, o último antes da partida contra a República Dominicana. Momento de testar os jogadores para definir os titulares. Considerados estrelas da Seleção Olímpica, Gabriel, o Gabigol e Valdívia ficaram todo o treino no time dos titulares. Mas a equipe que inicia o jogo nesta sexta-feira só deve ser definida minutos antes. Eu tenho um grupo de 22 jogadores. É lógico que alguns têm que iniciar jogando. Na minha concepção, eu vou ter que oportunizar todos para mim poder ter uma opinião formada em relação até jogando. O jogo do Brasil contra a República Dominicana é às oito da noite, na Arena da Amazônia. Dez horas e dez minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às dez e cinquenta no programa agora. Um ótimo dia para você. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho